A área em que Portugal se pode distinguir de maneira sustentável no curto e médio prazo será sem dúvida nenhuma a área do turismo e a área da economia ligada ao mar. Eu acho que a área do turismo, até pelo histórico que se tem conseguido em Portugal, é digamos que um quick win, muito rapidamente poderá gerar ainda mais valor para a economia portuguesa, por duas razões, porque temos condições intrínsecas e porque há muito vento a favor à volta do país, até por força da instabilidade do norte da África, a leste da Europa e por aí fora. E os números estão aí para as pessoas verem. Do lado da economia do mar, já há uma componente de inovação e uma componente de educação que poderá levar a essa inovação de médio prazo. Olhando agora um pouco para a sua área da energia, como é que nós estamos em termos de inovação nesta área? Na energia, e contrariamente ao que se pensa, nós somos uma indústria, uma área de atividade que tem níveis de inovação sustentáveis e não disruptivos, porque a inovação não é necessariamente criar disrupções tecnológicas. Agora, exemplos de inovação no plano da eficiência da utilização dos recursos. Coisas tão simples como, por exemplo, o próprio desenvolvimento de aditivos para os combustíveis fósseis que levam a que os carros gastem menos, haja menos emissões. É um pequeno exemplo quase invisível e, mais uma vez, articulado com outro tipo de indústrias que é o setor automóvel. Vou lhe dar um pequeno exemplo. Nos últimos 10 anos, o nível de consumo de um motor de combustão interna reduziu cerca de 30%. É uma contribuição muito maior do que qualquer outra tentativa de fonte de energia disruptiva, seja por via de biocompostivas, seja por via de eólicas. Nós, nos últimos anos, diria eu, tivemos coisas boas e mais como é normal. Uma das coisas boas, talvez, o boost do turismo. Nós estamos muito no radar do turismo neste momento nos mídias internacionais, mas há uma mudança da marca Portugal de alguma maneira ou ainda temos que trabalhar mais nessa área? Eu acho que a marca Portugal está cada vez mais saudável lá fora e não está necessariamente só ligada ao sol ao bom tempo e à sardinha assada, digamos assim. Ainda assim, e face àquilo que lhe estou a descrever, a pergunta que deixo sempre é mas porquê é que nós não conseguimos percorrer este caminho mais depressa? E tem resposta para essa pergunta? Não tenho a pretensão de ter uma resposta, mas por prova contrária ou por contraprova seria tentado a dizer que a volatilidade das cores da nossa governação e as consequências todas que daí advêm são cada vez mais entropia ao sustentável desenvolvimento deste país. Muitas vezes não fazer nada é fazer muito bem e se o Estado em geral e os nossos governantes muitas vezes parassem para pensar e não tivessem estes tiques de intervencionismo sistemático que é mudar as regras do jogo, criam entropia no desenvolvimento natural de um país que pelos vistos já provou, que do ponto de vista, pelo menos ao nível privado, tem os bons instintos, as coisas boas estão a acontecer.